Tem muito doce, aí que chega, 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 calma, 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 barulho dos caras, vai te dos caras, vai te dos caras, vai te dos caras, por aí. Oi, aí meu pai, que bom, não, beleza, meu irmão? Passa um pouquinho de água aí pra tocar um artista aí pra não pegar nada, beleza, meu irmão? Muito show, a agenda de show tá lotando pra não pegar nada. Pera, bora aí. Na verdade, a gente toca, é melhor nem tocar. É, quando tá montado. Rapinha, você é, rapinha? Passa um pouquinho de água pra não ir, irmão? Passa água pra quem, mano? Pra tocar nele, porque tem muito show, a agenda de show pra não pegar nem a baquete, né? Pera aí, pera aí, pera aí, calma. Tem que botar o fone pra gravar. Não, tem que ter o fone, irmão. Ele tá dizendo que ele não precisa. Eu boto a fone aqui, ó. Calma, 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 calma. Ele escuta pra mim. Calma. Ah? Ele que tem que escutar pra mim pra você. Certo. Poxa, tá legal. Fale, vai. Faz o sonho. O fã que chega no Brasil! Não, fã que! 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 Não, fã que!